A MUNTAVE 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 É aqui em casa, não há stress É, eu sei que és um bandido É normal, não se não da estrada e o caralho Curtir o bastinho entrou foi muito bonita Não sei se é um bandido Não sei o que eles estão a falar, mas foi uma boa intro Gostei, ficou sexy Entrou do vídeo Agora vamos aqui apresentar-vos O Macaroni, correto e o Diogo Não vou com este Não vou com este Vou com este Eu vou de ninja outra vez Eu prometo que durante este jogo Eu vou trocar de personagem Para vocês verem outros também Isso soa mal, mas eu só tenho bolas à minha volta Ah, eu pensava que era onde tu estavas Mas tens bolas à tua volta Tens mesmo bolas na cara, não é? Tenho bolas na cara Mandar com umas bolas no reto Eu estou aqui a ganhar Para lá Orbe de harmonia recebida Por é que não estás a atirar com bolas? Tu gostas de lá com... Já viste este gajo a atacar? É que ainda morro no ar Eu é fixe Mas está para dar bolas d'água Bora, bora, bora Isso é um ataque especial? É o meu segundo ataque Ui, já está aqui! Zé, manda-lhe as bombas para ele Saki Escondei-vos atrás de mim Escondei-vos atrás Escondei-vos atrás Escondei-vos atrás de mim Eu vou lá atacar-me Eu vou lá atacar-me Aaaaaaah Sniper, Sniper Cuidado Acho que é Sniper Sim, sim, Sniper Sim, Sniper matou-me com um tiro Eu também estava a metade da vida Ui, tenho ulti curto Mais um play Levo o jogo, bora Incoming Tem indicado o meu menino Preciso de vida para ir lá Bora? Isto não é full, caraças Eu acabei de mandar um copo ao chão Eu acabei de mandar um copo ao chão A sorte é que estava vazio e ele nunca partiu É o que dá ter copos salados no sapete de rato, pessoal Por que é que eu entrei com 40 de vidas é este? Não, o façam Ou eu partindo um copo, é babaca Ou eu partindo um copo, é babaca Tumbei, tumbei, tumbei Às vezes para tentar fazer a jogada da partida faz suposta Né? É como eu É que podia ter tipo esperado, curado Sim Mas não, decidi entrar com 40 de vidas Boa, boa, boa Agora com A é o fácil Vou ver a clichatura É Ó Ah Meu, me deram um stun Que é isto? Morreu? Ah, acho que me deram um stun Ah, uma trep Dava de uma trep eu não vi Bora, bora, bora Você agora é espetador da morte Oh, eu sou espetador da morte Ih, quem é que ganhou? Não, eu sou mal quem ganhou Não, eu sou mal quem ganhou Não, mas eu ouvi uma gacha ganhou tipo Ah Não, eu sou mal quem ganhou 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 Ah, eu tenho um shift F***, eu tenho um shift F***, burro Matava os dois Ha ha, ganhando as kills Joguei mal agora Bora, bora, bora Fire in the hall Fire in the hall Fire in the hall Fire in the hall Que alguém mais que achou Tá, tá, tá Ah, não, eu não tinha o que ir Por uns gumes, ex F*** Agora que é difícil Drop the beat Ai, ai, ai Contestated Bora, ex Lutem lá dentro Metam-se lá dentro a lutar Ai, eu estou com pouca vida Ia, iam Ai, a sério? Lol Pronto, eu estou a perceber Não, não posso ir Ai, ai, Zé Tá lá a torre, é preciso de alguém matar-me Precisamos de um sniper de um arcade Os gays Ah, o outro matou, meu Tinha ganhando a skin do McCaig's Sempre top Ah, tá uma torre Ok, tenho que ir por trás E arrebentar isto tudo Eu tenho uma skin Com o McCaig's, não sabia Pessoal, quando eu tiver o ulti Vou te dar a ir por trás E arrebentar os gays todos Ai, és tu? Já a tens É preta 85% Ok Olha Oi, oi, oi Morri Oi, oi, não morri nada Uh, uh, uh Sério? Sério? Vou pegar e empurrar-me Zé, eu vou lá para o meio Mas vocês têm que ver comigo Peraí, peraí, peraí Tenho ulti, peraí Não vão já, não vão já Esperem por mim Temos que ir ao mesmo tempo Senão não ganhamos Deixa-me ir, deixa-me ir Ah, já foste? Ah Vai Vai Vai, salta Não, Zé, não posso Tô com pouca vida agora Ai, ai Tenho que ir pela direita Fazer ulti e tentar matar os gays todos Ai, morreu Mas tava o outro, Zé Fuck, fuck O que eles têm é em bot, meu Já Tem É o Toda a 76 tem Em bot Até tu não faz um caralho este gays, meu Só manda bombas, meu Bora, lutar lá dentro, Zé Vamos a lutar bem É, eu morri logo e o gajo não morreu, meu Dei-lhe três chinadas com ulti, meu Vida, 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 tô tragicada, meu Porra, eu não posso atacar aquele, mo Que gajo rijo O gajo tem ulti à toa Quem, quem, quem É um gordinho, caridinho, meu É um gordo Ah, já sei qual é Porra, dei-lhe três chinadas e o gajo não morreu Pois os outros mataram-me Não é, é dos mais riges esses Foda-se, meu Porra, mas é riges Ai, tá ali a torre a empurrar-nos, Zé F*** Não dá, eu não posso ir com isto, não posso ir com isto Temos que ir do gajo do shield Pro Reinhard É, é o macaque que tem a habilidade dele Vá, 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 vá Este tá dificil É, vou para o meio daquela rocha Foda-se, esta torre de merda, foda-se Bora, bora, bora OU Depentar 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 Porte a torre Parta a torre, parta a torre, та ARGH, F** Pegues matam pelas costas E essa torre está toda bufada, zei... Oh my god! Não vais passar aqui. Mas não, aqueles torres estão a lixar tudo. É preciso uma sniper ou um arqueiro para partir a torre. Não dá um robô com metrôlhadora? Dá, se conseguires acampares o suficiente para fazer isso. Aqui há alguém, não está cá ninguém. Não, não. Olha eles a disparar para mim. Espera, espera, espera. Está cá ninguém, nossa. Ah, nossa, ok. É, tá o gajo aí, tá lá. Boa, boa. O ex-monte-me na tua torre. Ohhhh, morri logo. É muito difícil isto, é muito difícil. Cuidado com a sniper, tento-se foder a sniper, meu. Fica-se com a ulti. Não, não. Bora, 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 bora. Preciso de vir em cima, para apanhar aquilo, meu. PORRRA, está lá a sniper em cima, eu estou a arrascar em baixo, é complicado, meu. Está lá, sniper lá em cima. Cuidado. LOL, falhou. Ah, não tá cá a vida, f**k. Não tá cá ninguém, meu. Tô enfelixado. Ah! Eu tava com o EZ. Ah, não consegui refletir. Ah, não consegui refletir. Tá aí uma torre, cuidado. Tá aí uma torre, vai para o lado. É, tá. Vai-te esperar para o chão. Matei a Steppen. Ah, não consegui arrebentar a torre, meu. Haveram o meio deles todos, meu. Ah, passa. Como é que ele consegue? Já tenho o Q, já tenho o Q. Vou tentar ir para cima outra vez e vou usar o Q. Tô a ir outra vez. Mandei os todos abaixo. Ai, Zé. Aquela torre tá a fazer tudo sozinha, Zé. Tira o que é que tá dando, meu. Qual torre? Tá onde é? Tá ali, meu. Tá do lado esquerdo. Ninguém a parte? Ninguém pegou num sniper? Tá do lado esquerdo. O escudo, o escudo, o escudo, o escudo. Para, para aí. Para aí, o escudo. Para aí, o escudo. Estão lá à direita em cima. Também. Pera, pera, pera. Recua, 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 recua. Não tenho escudo, o meu escudo fica com os porcos. Ah, é do lado direito, mano. E do lado esquerdo? É do lado direito, mano. De lado direito, lado esquerdo. Eu preciso de um escudo, porque eu consigo limpar os manos, meu. Aquilo é um... Tá uma turret mesmo, uma turretzinha daqui ao chão, tipo máquina. E depois tá um gajo com a turret... À direita. Preciso de um escudo ali, meu, porque eu consigo limpar os manos, meu. Oh, estão aqui, do lado direito, mãe. Tô na vida, meu. Perdemos, esquece, não vai ser possível entrarmos ali. Tava quase a destruir a torre, mataram-me logo. F*** Quem é que eu vim para aqui? F***, perdi tempo Oh, ele já adivinha o mano F***, não dá meu, não dá, não dá Não consigo fazer nada Parti a torre Tinha que eu tinha que entrar lá com o ult Diz-te a torre parte suede para essas vezes Eu consegui chegar lá Vais pegar numa f*** de uma sniper Pessoal Pessoal, eu culpo o Raiton Teres perdido este jogo, claramente É o L mais fraco, adeus Deixa eu ver a jogada da partida E depois vou fazer a minha auto Ah, não posso tirar o minuto Olha, ele matou-me ali com o macaco Ali com todo o periodo da vida É que fiquei com o bem da vida, o rei da torre Quando o gajo faz isto, meu Eu era OP GG Achas que vou botar este gajo aqui Da nossa equipe Pessoal, likezinho no vídeo Passar no canal aí do maluco Também depois Braços, beijinhos, muitos palhaços E sub for sub Ok, back Fui!